Hoje é dia de cultura. Os delegados que vieram para participar da Conferência Internacional da Associação das Companhias Aéreas da África Austral estão aqui no restaurante Missanga para aprender um pouco mais sobre a nossa cultura. Vão aprender um pouco sobre a nossa gastronomia típica tradicional e, claro, a nossa dança também. Está sendo uma experiência boa. O pessoal que veio aqui está gostando da experiência. Apresentamos o nosso funge, funge de bombom, com calulú. Está sendo uma experiência lindíssima. Perguntaram em que ocasião é utilizado o funge de bombom. Simplesmente nós explicamos que o funge de bombom come-se todos os dias, em qualquer momento, em qualquer hora. Mas, principalmente, para uma mulher africana e angolana, para casar, o prato de visita tem que ser sempre o funge de bombom ou o funge de milho. Então, em preparar o cassava papo, não é muito diferente de um tipo de comida que temos em Ghana, chamado bangun. Então, eu sei como preparar, mas a história intrigante sobre isso é o fato de que, aqui, antes de uma mulher entrar em março, você precisa saber como preparar. E é muito bom para homens, tanto lá e lá, e isso me intriga muito. Eu acho que é bom e eu quero gostar hoje. Partilhamos aqui uma experiência gastronômica com a comunidade estrangeira que esteve a nos visitar e aprendemos aqui a fazer um funge de bombom. Este não é de Malange, é de Luanda. Portanto, foi uma experiência boa poder partilhar o conhecimento que eu tenho, a nível gastronômico, de como se cozinha o funge de bombom. Foi bom porque eles estiveram muito atentos, notei o interesse deles. Alguns até experimentaram como é que se bicula o funge de bombom. E, pronto, foi bom. O funge saiu bem. Todos gostaram, provaram todos. E quase que já acabou tudo. E, pronto, foi bom.